Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar gravando a nossa comprinha do mês de julho, tá gente? Hoje é dia 14, né? Mas a gente vai estar fazendo a compra hoje, então eu vou vlogar tudinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa seu like pra ajudar, tá bom? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! E aí E aí E aí E aí É bom? Seguem, é feijão também? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas enfim, gente A gente comprou essas coisinhas aqui Eu vou estar mostrando Um por um aqui pra vocês, tá? Pra começar, a gente comprou Esses paninhos de prato aqui, tá, gente? Eu tava sem pano de prato Então a gente acabou comprando Cinco panos de prato, né? Então aí já temos um estoque De pano de prato aqui em casa Compramos também Um pacote de arroz Dois litros de óleo, tá? Que pra gente é o suficiente Compramos de FLV Quatro caixinhos de... Quatro bandejinhas, na verdade, de brócolis, né? Porque como eu falei pra vocês Aqui em casa a gente come muito brócolis Então é uma coisa que não pode faltar Compramos aqui Foi um quilo de pimentão, tá? Saiu por seis reais, né? Então aí, ó Seis quilos de... De... Pimentão verde Compramos aqui Um quilo e trezentas de cenoura Né? E deu três e setenta e nove Tá? Essas foram as coisinhas de FLV Que a gente comprou Porque a gente não tem costume De comprar muito FLV No atacadão Porque a gente não acha Acho que não compensa Tá? Bom, aqui temos Um potão de quatrocentos e cinquenta gramas De alho amassado, né? Pasta de alho, na verdade, tá? Então compramos aí Quatrocentas... Aqui Quatrocentos e cinquenta gramas De pasta de alho, tá, gente? Compramos aqui Um pacote de farinha de trigo, tá? Que eu vou estar fazendo algumas receitinhas Então eu só comprei um pacote mesmo Três pacotes de açúcar Tá? Do branco mesmo, tá? Um pacote de sal, tá? Pra gente também é o suficiente Um pacote de sal dura o mês inteiro Aqui compramos duas massas de tomate, né? Porque aqui em casa tem bastante Então a gente não quis fazer estoque de massa de tomate Então a gente só comprou duas Compramos também Um azeite Pra temperar a salada, né? Que a gente usa azeite Aqui já tem a parte da limpeza Eu vou não misturando as coisas Aí aqui já entra a parte da limpeza, tá, gente? É que eu coloquei tudo aqui assim Porque eu acho que ficaria mais fácil Bom, aqui tem três detergentes, tá, gente? Porque aqui em casa já tem alguns, né? Porque o meu esposo comprou durante a semana Então a gente só comprou três mesmo, tá? Aqui tem dois, quatro, seis Seis sabonetes Mas tem muito mais dentro do nosso armário da lavanderia Então a gente só comprou esses mesmo Só pra ter estoquezinho mesmo de sabonetes, tá? Compramos aqui dois pacotinhos de lencinho umedecido E no mercado só tinha esse aqui da Luritunes, né? A gente nunca usou, né? Confesso que já abri Deixa eu ver se consigo abrir aqui com uma mão, ó Já abri um E até que gostei Ele é bem cheirosinho Não arranha a pele do bebê Então achei bacana comprar ele, né? Pra testar Então comprei esses dois pacotinhos aqui do Babylone Tunes, né? Que é o lencinho umedecido Aí aqui tem esse lustra móveis, tá? Não tinha o do amarelinho, que eu gosto Então eu tive que comprar esse aqui mesmo, tá? Então a gente comprou desse aqui da Peroba Aqui tem a Solan, né? Ai, gente Esponde de bombril, né? Aí aqui Dois litros de desinfetante, tá? Comprei esse daqui da Sanol mesmo Que a gente gosta bastante Aí aqui a gente comprou também Essa espátula de bambu Eu não sei se é de bambu, gente É... Colher de madeira, na verdade, ó Tô trocando as ideias É porque meu esposo quebrou a minha espátula Então a gente teve que comprar outra colher, né? Eu quero comprar muito mais colheres, né? De madeira Porque eu gosto bastante Me sinto a Masterchef com essas colheres Então eu vou comprar mais dessas Né? Aqui tem um pacotinho pequenininho de Vanish, né? Eu chamo de refil Porque a gente tem o pote mesmo do Vanish Então a gente só compra esse saquinho pequenininho Pra repor o potinho, né? Então eu chamo de refil, né? Compramos aqui um pequenininho Que dá pro mês também Compramos também um saquinho de buchinha, né? De lavar louça, né? Só compramos essa mesmo Porque aqui em casa já tinha Né? Só pra não faltar Compramos também Esse pacote de 32 absorventes, né? É noturno, né? Porque eu gosto de usar noturno Eu não gosto de usar o normal, tá? Eu gosto de usar esses aqui Porque me passa mais segurança De não vazar na roupa Então eu gosto bastante De usar esses aqui, tá? Aí aqui tem Dois rolinhos de papel toalha, né? Que a gente usa bastante Então tem que ter Aqui tem Um pacotinho de pano de chão, né? Aqui tem seis unidades de pano de chão Né? Porque aqui em casa A gente tava precisando também Então aproveitamos, né? Que tava um preço bonzinho E compramos aqui Um pacote de seis unidades De pano de chão Achei que valeu super a pena, gente Super a pena Valeu muito a pena Aqui temos três latinhas De milho verde, tá? A gente comprou dessa marca mesmo Porque era mais barata que tinha Compramos três latinhas De ervilha, né? Aí aqui quatro caixinhas De creme de leite Porque eu quero fazer Uma receitinha aqui pro canal Então por isso que Compramos bastante creme de leite Aí aqui tem Três Três pacotinhos de Queijo ralado, né? A gente só gosta desse aqui, gente Mas ele é um pouco caro Mas a gente trouxe, né? Compramos também sazon, gente Comprei dois de feijão Não comprei de carne nem de frango Porque aqui em casa tem bastante Então eu não comprei Compramos também Quatro miojos, tá? Dois de carne E dois de Galinha caipira, tá? Que é os únicos que a gente come Que a gente gosta Então compramos esses aqui Aqui tem dois Pacotes de feijão preto, tá, gente? Porque o carioca tava caro Né? Então a gente preferiu trazer O feijão preto mesmo Que a gente gosta do mesmo jeito, né? Compramos daqui caldo Que a gente gosta bastante Então a gente comprou dele Né? Aqui embaixo tem Dois pacotes de Macarrão parafuso, né? Pra fazer aí no final de semana E vindo para cá Temos esse pacotinho De pão De forma, né? Que a gente come bastante Pão de forma Então compramos um pacote só Porque aqui em casa já tinha Compramos aqui Dois potinhos de Maionese, tá? Da Hellmann's Né? Quando a gente não Não quer trazer da Hellmann's A gente traz de outra marca Mas como esse daqui É... Tava assim Até razoável O preço A gente comprou Compramos dois potinhos, né? De ketchup Da Sepera, né? Ele é gostoso Então a gente comprou Pra gente fazer uns lanches Enfim E da mesa Eu acho que eu já mostrei tudo, gente Eu acho que não passou nada Só dei uma bagunçada aqui Mas depois eu vou tirar mesmo Aí a gente tinha comprado Dois... Como é que fala, gente? Dois pacotinhos de Todinho Que vinham três, sabe? Três unidades fechadas Embaladas, então A gente comprou três Só que ela não detonou tudo Tomou tudo Mas enfim Aí aqui, né? Ficou a parte que não coube Ali na mesa, né? Que compramos Mais um pacote De papel higiênico, né? Mais um pacotão De papel higiênico Compramos doze, tá? Dessa marca aqui mesmo Da Kless Com folha dupla Compramos também Uma caixa fechada De leite, né? Com doze Da Piracanjuba A gente não é... Não costuma só comprar Da Piracanjuba A gente sempre muda Porque a Lana não é enjoada Pra leite Então a gente sempre muda A gente não compra só Piracanjuba A gente compra O que tiver em conta A gente compra Aí compramos também Ovos, né? Eu vou fazer receitinha também Então Compramos essa caixinha Aqui pequenininha Acho que tem Dois, quatro, seis, oito, dez Doze Tem doze ovos Aí aqui Para mim, né? Porque a Lana não toma A Giovanna não toma Então eu comprei Para mim, né? Esses dois Esses dois negocinhos Aqui de Leite fermentado Da Frutat Porque eu gosto bastante Mas eu nem sou de comprar muito Porque é só eu que tomo Então às vezes é enjoativo Tomar tudo sozinha Então eu só comprei dois mesmo Só para quando dá vontade Aí eu tomo Porque eu gosto bastante Desses trem Aí comprei aqui Um potinhozinho De margarina, né? De 500 gramas Da Vigor Mas aqui a gente não tem Esse negócio de Ai, vou comprar só da Vigor Só da Vigor Mas a gente comprou O que estava mais em conta, tá? E aqui Dois potinhos de requeijão também Para fazer receitinha Para usar Para tomar café Enfim, gente Foram essas nossas comprinhas Quase esquecendo De mostrar para vocês, gente Mas a gente comprou É, outra vassoura, né, gente A gente já tinha o cabo aqui em casa, né Da vassoura que a gente usava antes A gente só comprou Essa parte de baixo mesmo Para varrer, né Então compramos aí Essa parte de varrer mesmo Né, acho que estava em cerca de R$1,99 Achei que barato Então compramos E aí ficou uma nova vassoura, né Toda vez ela está diferente, né Mas enfim, a gente comprou E agora a missão é qual, gente? Guardar tudo isso aqui de volta Nos seus devidos lugares, né Na verdade, eu só tinha guardado Os perecíveis na hora que a gente chegou Porque dá medo de estragar Mas agora é só guardar tudo isso no armário Então vamos lá que eu vou organizar tudo Ah, e antes de começar a organizar o armário Eu vou mostrar para vocês Quanto que a gente gastou Esse mês no supermercado Já peguei aqui a notinha, tá Ó, a gente foi no atacadão da Avenida dos Estados Que fica aqui em Santo André, tá Então, ó, deu essa longanimidade De nota fiscal Né, foi tudo isso aqui que a gente comprou E a gente gastou R$382,92, tá, gente Só compramos o que realmente estava precisando Né, até porque aqui, ó, no meu armário Ó, já tem algumas coisas, tá É, aqui eu coloquei um pote de sorvete Com coisas que já estava aberto Mas enfim, gente, ó Já tem bastante coisa até, ó Tem molho de tomate Tem toddy, tem bolacha Tem temperos Né, por isso que eu nem comprei tempero Pão ainda tem Aqui em cima tem fermento Enfim, tem um monte de coisa ainda Então a gente não comprou muito, muita coisa Né, aqui tem açúcar Aqui arroz e aqui sal Né, como vocês podem ver O arroz já estava acabando E o sal ainda tem um pouco Então vai durar bastante Então é só organizar isso aqui E atacar tudo aquilo que está ali, ó Na mesa Aqui para o meu armário Então bora lá que é muito trabalho Então é só organizar isso aqui Então é só organizar isso aqui Acabei de organizar aqui tudo que é de armário Coloquei aqui, ó, gente Até com as coisas que já tinham aqui dentro E ficou desse jeitinho aqui, gente Ficou bem arrumadinho, organizado, né Tá tudo à vista Atrás tem algumas coisas Mas dá para se enxergar Enfim, gente Ficou desse jeitinho Graças a Deus Armário cheio, né Para esse mês Graças a Deus por isso Aqui tem algumas coisinhas que eu preciso organizar Tem as coisas de limpeza agora que é para guardar Mas as coisas de mantimento já está tudo guardadinho Eu até tive que subir aqui, ó, na cadeira Para mostrar para vocês O armário todo completinho, bonitinho Então vou encerrando o vlog por aqui Meus amores Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu vlog No supermercado Dia de comprinhas Comprinhas do mês Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Confesso que ainda Sou um pouco travada para gravar dentro do mercado Ainda tenho um pouco de vergonha Mas eu sei que aos poucos eu vou pegando jeitinho E vai ficando melhor aqui para vocês, tá bom? Então se vocês gostaram muito desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o seu like E ativar o sininho de notificações Que me ajuda bastante E ainda vocês vão por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal Um super beijo para vocês Que Deus abençoe a semana de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau